Cerca de 150 mil pessoas compareceram na manifestação contra a emenda Ibsen Pinheiro, que prevê a redistribuição dos royalties do petróleo. A multidão saiu da Candelária e se dirigiu até a Cinelândia. Se aprovada, a emenda poderá tirar do Rio 7 bilhões de reais. O presidente da LERJ, deputado Jorge Pisciani, juntamente com o governador Sérgio Cabral e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, deram as mãos para mostrar que a união faz a força. Nós decidimos que a passeata que nós fizemos agora pela Rio Branco já fala por si só. Ela já mostra a nossa indignação, já mostra a força de um Estado, que é o Estado que mais representa o Brasil e que tem muito orgulho de estar no Brasil. Nós decidimos que não íamos fazer dessa festa uma festa de discursos. Nós decidimos que essa ia ser uma festa na cara do Rio de Janeiro, com muita festa, com muita música e com muita demonstração de generosidade. A caminhada, que teve concentração na Candelária, começou por volta das quatro horas. O governador Sérgio Cabral, que falou em coletivo à imprensa no interior da Câmara Municipal, salientou a demonstração de cidadania dada pelos presentes. Eu acho que estamos todos de parabéns. Eu acho que foi uma demonstração de amor ao Rio de Janeiro. Todos tomaram uma decisão muito bacana de mostrar que o Rio de Janeiro se manifestou, sem politizar para A, B ou C ou D. Estão aí os artistas mostrando essa marca do Rio, que é a marca da generosidade, da parceria. O ministro do Ambiente, Carlos Mink, esteve presente ao evento e falou sobre as perdas que o Rio de Janeiro terá na área ambiental. Então eles querem ir com a machadinha, tirar o recurso do Rio de Janeiro, mas o impacto ambiental continua aqui. E como é que a gente vai fazer face aos compromissos internacionais que nós assinamos para a Olimpíada e para a Copa do Mundo? Quem vai pagar um mico federal é todo o país, não é só o Rio.